E aí gente, tudo no mundo tem seu dia esse é o primeiro que eu capturei, os primeiros no meu canal isso aqui é o Guaribado, conhecido aqui como Acorda Negro aqui, e não só aqui, como o setor aqui da onde eu conheço o Acorda Negro, tem muita gente que chama isso de Papa Rui, não tem nada a ver de Papa Rui Papa Rui é o Chopin, não tem nada a ver, isso aqui é o Acorda Negro, conhecido como Acorda Negro por aí, isso aqui é o Acorda Negro, vou soltar um aqui agora olha a coisa linda, aí ó, tem um aqui cantando olha, tem um cantando aqui, olha gente isso aqui tem um sinal na cabeça, olha, coisa linda tá vendo, que está escuro aqui, não dá nem para o Cabo ver direito aqui ó, coisa linda fazer a soltura desse bicho agora, pera aí fazer a soltura dele e pera aí, que aqui tem um passarinho aqui, que tem uma coisa, coisa linda que eu peguei, olha uma jaçanã bico todo amarelo, uma canela parecendo o pé do juda viva aí soltar o bichinho vai se embora, vai se embora falou aí, por hoje está bom, viva aí por hoje está bom aí, encerrei porque eu estou na roça hoje, obrigado aí ok 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 ok